Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera e dessa vez eu apresento para vocês o jogo Construction Simulator, beleza galera? Nesse jogo aqui você gerencia a sua empresa de construção, tá? E aqui você tem que pôr a mão na massa para poder fazer a tua empresa crescer cada vez mais, beleza galera? Então aqui é a primeira missão, vamos aqui falar com esse senhor aqui, ó. Tá, ele vai falar algumas coisas ali, mas vamos ao que interessa, né? Vamos entrar aqui no caminhão, olha lá, que a gente aperta G e a gente entra, né? E olha só como que é o gráfico do jogo, galera. Isso porque eu não tô jogando no máximo aqui, tá? Porque meu computador, ele é um jogo que ele precisa ser otimizado, mas tá rodando bem aqui no meu computador, como vocês podem ver, galera. Se liga. Vamos lá, olha o gráfico como que é bonito, mano. A mecânica também do jogo é bem legal, bem interessante o som, os efeitos aqui e as missões também são muito interessantes, galera. Pelo que eu vi, né, do jogo, é um jogo que eu achei bem legal. Olha lá, a gente tem que pegar aquele, aquele reboque ali, ó. Vamos baixar aqui um pouco o som da, o som aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá os meus gráficos aqui, ó. Tá a tela inteira, né? É Full HD. Uma dica que eu posso dar pra você que não grava aí, não grava, veja, no meu caso eu gravo, eu prefiro grava em Full HD, né? É, você pode estar baixando a resolução aqui também pra melhorar o desempenho, tá? E tá assim o meu gráfico, ó. Olha aí, galera, ó. Tá assim, ó. Beleza? Você que tem dúvida aí, tá desse jeito. Beleza? Eu não mexi nada, tá? Só vou baixar um pouco o som da música aqui, mano. Aí, ó. Pronto. A música tava mais alta que o jogo, pô. Mas beleza, vamos... Eu sei que o jogo ali tem câmara interna também, tá, galera? De dentro da cabine. O jogo, ele é muito detalhado, mano. Ele é da hora. Tá, aqui a gente aperta espaço. E tá aí, ó. Vamos lá, né? Vamos para a missão. E o jogo aqui ajuda nós, ó. Porque, ó, tem um mapa mostrando onde que a gente tem que entregar. E tem essas listras também, né? Tá, apertei uma tecla aqui sem querer, aleatória. Vamos embora, mano. Vamos lá. Ó, eu queria a visão na... Eu queria a visão no caminhão, velho. Tá, beleza. Ó, vamos deixar aqui o caminhão. Vamos deixar ele aqui. Beleza. A gente tem que reparar esse cano aqui, ó. Reparar não. É trocar, né? Na verdade, né? Beleza. Vamos embora. Vamos descer aqui do caminhão. E vamos pegar aqui o guindarte, mano. Você liga no tamanho do bicho, velho. Caraca, mano. Muito top, hein, galera. Olha aí, mano. Muito louco, mano. Vamos embora entrar aqui. Ué, o que que é isso aqui? A gente consegue dirigir ele um pouco? Ah, consegue. Olha que legal, mano. A roda de trás, ela vira também. Tá, deixa eu um pouco mais pra trás. Beleza. Apertar aqui o F. Reiniciar a luz. Mudar modo. Tá. Ih, rapaz. Não foi não ali, ó. Será que tem algum problema, mano? Vou ter que tirar o caminhão daqui, velho. Acho que nem precisava ter tirado, né, galera? Pra ser bem sincero. Ó, aqui ele vai enganchar de novo, eu acho. Beleza. Chega ali tranquilo, mano. Esse guindarte aqui, o bicho é cabuloso. Beleza. Ó, agora a gente vai... Tirar aqui esse cano, mano. Olha que jogo louco, mano. Beleza, galera. Agora deixa eu ver qual... Qual que é os controles aqui, mano. Beleza. Tá. É... Você coloca a ponta do... Aquele gancho ali, no íconezinho. E... Aí você aperta espaço. Quando ficar verdinho, você aperta espaço. E ele... Então ele... Recolhe o... Ele encaixa, né? O cano, sei lá. Beleza, galera. Mano, o jogo é bem intuitivo. Ele não é difícil de... De você entender. É tranquilo até, viu? Beleza. Opa. Opa. Beleza, galera. E é isso, mano. Estamos quase lá, hein? Estamos quase lá. Aí, mano. Muito bem. Você tem talento. Agora volte a carreta e leve o cano quebrado para o ferro velho. Fica no estaleiro da obra. Na entrada da cidade. Cara. Eu acho. Olha. Ele fica do jeito que a gente deixou. Se liga. Caraca, mano. Olha esse gráfico aqui, velho. Olha aí, galera. Olha esse gráfico, mano. Se liga. Que jogo louco, velho. Que isso, mano. Jogo top demais, mano. O jogo está muito bonito. Muito caprichado, velho. Você é louco, velho. Olha a carreta aí, ó. Olha o tamanho da carreta, mano. Pessoal, há tempos eu não vi um jogo. Um jogo tão bem feito igual esse aqui, viu, galera? Em questão de simulação. Top, viu? Olha o efeito aí das rodas, mano. É tanta roda ali, Fique. Que o FPS vai lá embaixo. Porque cada roda faz uma poeira, né? Olha o tanto de roda ali, velho. Tá louco, mano. Vambora, mano. Depois eu tenho que dar uma olhada, galera. Como que muda a câmera. Essas coisas. Porque eu estou bem... Assim, eu... Esse vídeo aqui, literalmente, aqui eu estou... Eu estou aprendendo junto com vocês, galera. Inclusive, se você joga, tem alguma dica aí. Deixe nos comentários aí, beleza? Uma coisa para ajudar nós. Ajudar a mim e ajudar a galera também, hein? Um novato aí. Cara, eu acho que a gente vai ganhar dinheiro nesse revólio aqui, hein, mano? Acho que a gente ganha dinheiro aqui, hein? Vamos ver. Olha aí, esse caminhãozão aqui. Vamos parar aqui. E agora? Acabou a missão? Bora falar com o Sionzinho aqui. E aí, meu bom. Vamos ver o que ele vai falar. A cidade estava sem água, velho. E aí, ele está pedindo ajuda com outra coisa aqui, velho. É o que, mano? É o que que é? Ué, é para pegar esse caminhão aqui? Será, velho? Caralho, se liga. Caterpillar, fi. Que louco, hein, mano? O que é para fazer aqui, ó? Etapa da construção. Entrar no caminhão plataforma. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, galera, os controles aqui. Tá. H é buzina. O G é para sair. O V é dica. Tá, sumiu ali alguma coisa. Enfim. Depois eu tenho que dar uma olhada nas configurações, né? Porque aí eu vou saber as atribuições das teclas, de cada tecla e tal. Mas beleza, mano. Vamos aqui. Continuando aqui a missão. Continuando, não. Já é outra missão, né? Caralho, se liga nesse... Nesse MUC aqui, velho, do caminhão. Olha que louco. Bora, meu filho. Olha esse esse aí, velho. Caraca, se liga, galera. Tratozão aí, mano. O que é para fazer aqui? E aí? Vai construir alguma coisa aqui, mano? Ah, eu acho que eu tenho que falar com esse cara aí, mano. Fala, meu bom. Ó, mano. Onde ele já se tratou aqui, hein? Se liga. Louco. Ó, o caminhão tá do outro lado ali, mano. Quem foi aqui? Manou um borelho pra lá. Caraca, mano. Se liga. Você aperta F. E aqui a gente vai ativar a compactação ali, ó. Se liga. Eu nem testei, mas eu acho que é isso. Vamos ver. Aqui, ó. Não tá indo, velho. Ah, agora vai. Agora vai, galera. Parece que você tem que ativar dentro do lugar, será, mano? Enfim. Deu certo. Vambora, mano. Caraca, ele treme tudo, velho. Fica um barulho no ouvido, mano. Olha aí, velho. Caramba, que louco, galera. Olha aí, velho. E aqui é rapidão, né, galera? Pelo que eu tô vendo aqui, vai ser coisa rápida, mano. Compactação desativada. Tá, quando você sai do local, ele desativa. Beleza. 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 Tá. Ou seja, quando você sai do lugar, o modo compactação desativa, né? A gente não pode sair. Poder pode, né? Mas você vai ter que ficar toda hora ligando e desligando. Mas beleza, ó. Tamo quase acabando. Quase acabando aqui. Olha aí, galera. Faz aquela pontinha ali, ó. 98%, que eu acho que quando eu bater 100% ali, já deu. Olha lá. Aê, galera. Show. E agora? O que que eu faço? Entrar no caminhão para a plataforma? Bora. Vamos entrar aqui no caminhão. O que que é para fazer? Dirigi até o hotel Monumento. E o serviço não para, não, hein, velho. Caraca, mano. O serviço não para, velho. Olha o barulhão do caminhão, velho. Que louco. Olha. Barulhão doido, hein, mano. Ih, tá longe o negócio ali, hein. Olha lá. 1.200 metros, velho. Tá longe, hein, mano. Vamos ligar a luz, né. Ligar a luz aqui para dizer que a gente está... Está em operação aqui, né. Vamos embora. Olha. Pôr de gasolina aqui. Ih, rapaz. Tem que reabastecir, velho. Tem que reabastecir, galera. Por favor, devido. Eta para a construção. Eita. Caramba. Não tem freio, não tem freio, não. Borracha. Caraca, o carro com somzão ali, velho. Vocês ouviram? Somzão, estrala. Eita, o tamanho da cidade, velho. É, drift, ó, mano. Dá para fazer drift aqui, velho. Caraca, tem uma cidadezana ali, mano. Eita. Segura. Bora. 800 metros. Segura. Vamos embora, mano. Acelera. Freia. Estamos chegando, hein, galera. Vou que vocês vejam o percurso aí, mano. Muita adrenalina. E vamos embora, mano. Aí, rapaziada. Estamos chegando aqui, velho. O que é para fazer aqui, mano? Ih, já cheguei aqui no lugar, hein. Já não abuzi nada aqui, já. Opa. Aquela placa ali não tem necessidade. Aquela placa ali, beleza. Tá, o que é para fazer aqui? O que é isso aqui, velho? O que é para fazer aqui, mano? É arrumar essa fachada aqui? Ué. Eita, mano. Caraca, galera. Se liga. Dá para... Entra na grua. Mano. Dá para dirigir isso aqui, velho. Se liga. Que louco, galera. Pessoal, é o seguinte. Esse vídeo eu vou ter que terminar por aqui, beleza? Mas, assim, se você gostou desse vídeo, você quer ver mais vídeos aqui desse jogo, galera. Deixa o seu like. Peça nos comentários. Está para eu entender que vocês gostaram, beleza? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mano. Olha só o tanto de coisa interessante que tem para fazer nesse jogo, galera. É muito louco, mano. É muito louco. Tem um monte de coisa aqui, velho. Tem uma sécula que eu apertei aqui, que aparecem uns caminhões aqui e tal. Mas, beleza, galera. Falou. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau.